...estado. Yara, não é nada disso. Você sabe que não é. Ô, Amanda, eu não sei de nada. Você não quer me dizer, não é isso? Quer tomar um chá comigo, Amanda? Olha, eu tenho um chá aqui que é uma delícia. Ele tem um gostinho de limão e canela que você vai adorar. Toma, toma um chá comigo. Eu estava esperando você para a gente tomar esse chá juntas, tá bom? Tudo bem. Eu aceito. Por quê? Não, não é por nada, não. Porque às vezes você fica falando muito. Não tenho medo disso, não, Curlã. Olha, eu contei para a Dorinha e contei para a tua tia. Para a minha tia? Foi. Porque a gente estava lá na piscina conversando. Daí ela chegou justamente na hora que a gente estava conversando, né? Daí eu contei para ela. Isso vai dar um bode. Por quê, Curlã? Curlã, você acha que a Dona Rebeca vai ficar contra eu me casar com o Jorge? Não, não. Essa notícia ela ia adorar até. Oh, não é bem. Deu um susto. Oh, Melina. Por favor. Olha, me conta aí. Para mais ninguém, tá? Espero o Jorge te explicar isso de verdade. Por que você está me falando isso? Por nada, não. É que eu não quero que coloque um olho gordo na sua felicidade. Só por isso. Melina, eu acho que o Curlã tem razão, sabe? Nesse caso, boca fechada é o melhor negócio. Ai, gente. E a Veroca? O que tem a Veroca? Que ela ficasse com raiva, tadinha. Como? Não, a Melina tinha pedido para eu falar com a Veroca sobre isso. O que você acha? Não, não. Deixa para lá. Deixa as coisas como é que estão. Eu primeiro quero falar com o Jorginho para que ele explique direitinho tudo para a Melina. Promete que você faz isso? Prometo. Ai, meu Deus. Que gracinha que você é. Mas olha só, Nadir. É perfeita. Ninguém vai perceber que essa certidão é falsa. Olha só. Como é que a gente vai fazer? Daquele jeito que nós combinamos. Por isso é que ficava com tanta raiva que ele fosse grosso. Que me considerasse menos que um lixo. Eu queria valer algo para ele. É uma pessoa muito boa. Ora, nem boa nem má, amiga. Só faço o que faria qualquer filha que amasse seu pai. Santiago Rivera é tudo o que eu tenho no mundo. Prefiro qualquer coisa dizer-lhe a verdade. Inclusive, entregar a quem não merece. Mas vou fazê-lo. A filha de minha irmã está se convertendo. Sim. Leonela foi à praia bem cedo. Só que às vezes ela se atrasa um pouco. Eu trouxe um presente para ela. Claro que... Também para a Ariana. E... O que deixou? Sei muito bem por que digo isso. Diga. Sabe de alguma coisa que eu não sei? E não quer me dizer? Conte-me, Tamara. Há alguma coisa? As pessoas acham que eu sou bobo. Mas eu não sou, Tamara. Não sou de jeito nenhum. O que tiver que acontecer, acontecerá. Calipe, essa doença é muito mais nova. Você está com vergonha de... Oficial. Oh, Raquel. Esquisito, não é a sua camisa? Mas deve estar lá falando. Se você quiser, eu pergunto para a Renata. Que verdade. Imagina, nem pensar... Eu adoro poesia. Certo, perdoe. Deixa o ponto. Vou te mostrar um trechinho de uma carta que eu escrevi da Gisela para o seu bem-amado Gabriel. Você vai deixar... Não, não, não. Deixa eu ler, Patrícia. Vai. Olha. Olha aqui. O Márcio está muito esquisito hoje, não está? Você sabe que ele mal deu bom dia. Tadinho. Também já reparei. Está com algum problema esse garoto. Não tem nada na... Tadinho.